De xerion, para que desapareça. Por exemplo, cachorro, xerion. Passa, passa, passa. De xerion, cachorro, xerion. Fantástico, fantástico. Me diga uma coisa, podia me tornar mais jovem, me retirando alguns anos de idade? Mas é claro que sim, 80 anos, xerion. Minha nossa, acho que eu exagerei. 30 anos, xerion. Meu Deus. Calma, 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 tudo tem conserto. Calma, calma, tudo tem conserto. A CIDADE NO BRASIL